Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal do Leandro Dias. Eu sou o Leandro Dias e esse é um vídeo para a gente esclarecer e eu quero mostrar para vocês o que seria um exemplo de um ensaio que pega a torre e os arredores, certo? Então a torre Eiffel e os seus arredores. O que seriam esses arredores? Quais são os pontos que a gente considera arredores? E quanto tempo ele dura, quantas fotos ele são e tudo mais. Aqui no meu site, eu até convido vocês a visitarem meu site www.fotografoemparis.com Na parte galeria, no Love Session, eu tenho aqui essa quantidade de portfólio de alguns ensaios que nós fizemos já aqui em Paris. E eu vou pegar aqui, por exemplo, um modelo que foi basicamente só a torre e os arredores. Então eu escolhi, por exemplo, esse daqui, que foi um exemplo de um ensaio simples. Normalmente, é difícil dizer onde que a gente começa exatamente. Depende de onde os clientes estavam hospedados, para a gente saber a logística para chegar na torre e por onde exatamente, para que lado começar. Então isso pode variar. Eu não tenho um roteiro fixo dos arredores da torre. Nunca, nenhum ensaio tem um roteiro fixo. Tudo varia muito, conforme as condições e a logística que eu achar e julgar melhor. Esse ensaio, por exemplo, ele começou bem próximo à base da torre. Ok, a gente começou aqui, que foi numa árvore que tinha ali bem pertinho, tem um carrossel também ali perto e tudo mais. E aí começamos ali o ensaio, certo? A partir dali, olha, eu fiz mais essa, que foi numa outra árvore ali perto. É claro que, veja bem, são muito mais fotos. Nós vamos tirando ali. Normalmente, para esse pacote, que é a torre dos arredores, dura em torno de duas horas. E rende ali entre 150 e 200 fotos, tá? Então, nesse caso aí, a gente foi fazendo na árvore, próxima da árvore, que é um jardinzinho que tem ali bem pertinho da torre. Tá vendo? Tem essa parte do gramado, que não é a chame de Mars, tá? É um gramado que tem ali ainda perto. Também no mesmo ponto, no mesmo lugar, sempre com a torre de fundo. De repente, entramos nessa parte que dava um acesso a essa avenida, certo? E ali ainda, claro, a torre de fundo já pegando um pouco da arquitetura parisiense ali. Uma arquitetura bem parisiense. Também nesse mesmo lugar, ainda nessa foto. Certo? Nisso, estamos nos arredores da torre, claro. E continuamos a partir daí. Chegamos numa rua que eu considero uma das ruas mais... mais interessantes e charmosas de Paris. Essa rua se chama Rua Buenos Aires. Ela tem esse charme especial. Adivinha por quê, né? Não precisa nem falar. A torre ali de fundo, maravilhosa. E ela tem essa arquitetura parisiense extraordinária também. Que dá todo o charme nas fotos, né? Então, aí a gente também começa pegando aí essa parte da torre que eu acho fantástico. Rua Buenos Aires. Depois, ainda também na Rua Buenos Aires. A partir dali, a gente também na Rua Buenos Aires. Todas essas são consideradas ali na Rua Buenos Aires, que é o entorno dos arredores da torre. Ali ainda chegando, agora entrando, voltando um pouco para mais próximo da torre. É um lugar lindo também, que a gente explora ali perto. A gente pega um corredor de árvores que tem por ali. E não quer dizer que todas as fotos vão ser com a torre de fundo. Claro que não. A gente pega o que for bonito, o que tiver bonito ali da arquitetura, da urbanística do lugar. E explora isso daí. Olha que lindo que fica esse corredor. E vai ver esse ar europeu, assim, sensacional nas fotos. E até chegar nessa parte, que também é uma das principais, que é a Chame de Mars, que é um gramado extraordinário, chama Chame de Mars, que é Campos de Marte. Olha aí, essa parte é linda, rende fotos lindas. Aqui no inverno, né, fica normalmente fechada. Essa parte mais próxima aqui da torre, ela fica fechada, mas abre no verão. Então, às vezes, a gente consegue até entrar ali. Mas daqui para trás também fica aberto. E esse ângulo, ele é muito bonito. Claro que é um ângulo disputado, é um ângulo que tem gente. Muita gente ali, muito turista que fica ali. Mas não impede da gente fotografar, não, tá? É possível fotografar. É quase um ponto obrigatório que a gente passa, certo? Muito bem. Chame de Mars é um lugar muito interessante, porque é um lugar histórico também, onde tudo começou ali para a torre, né? A história da torre foi por conta de uma exposição, uma exposição universal que aconteceu nesse lugar. Então, é um lugar muito bonito, muito cheio de história. Onde o Santos Dumont também fez um voo, não é? Com o seu avião ali. Ficou um momento também muito famoso. Ele faz parte da história dos brasileiros aí também. Então, quer dizer, é um lugar sensacional para se fotografar e rende fotos lindas, 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 né? Normalmente, a gente se estende aí, vai até uma pá. A gente vai andando ainda cada vez mais, pegando um ângulo mais de longe da torre. Ainda próximo a Chame de Mars. Dá uma paradinha para fazer um selfie, né? E ele ainda também nessa região. E por mais que às vezes, olha, voltando nessa foto aqui, por mais que às vezes seja só uma referência ali que parece que a torre será que é, será que não é e é, né? Então, às vezes, a gente consegue todos os lados ângulos para a torre, né? Ainda ali perto. Até chegarmos bem próximo numa parte ali da Chame de Mars que se chama Ecole Militaire. Essa parte ali atrás, que é essa arquitetura, né? Ecole Militaire. Isso em torno de duas horas ainda. Veja bem. Tudo isso, então, termina lá. Essa teria sido a última foto, né? Essa primeira e essa seria a última foto. Então, todo esse percurso que vocês viram, começando daqui do Jardim até chegar na Ecole Militaire, é um exemplo. Um exemplo de um ensaio que pega a torre e os arredores, não é? Vou mostrar ainda um outro exemplo e nós vamos por um outro caminho. Por exemplo, aqui, esse outro ensaio. Aqui nós começamos, por exemplo, na Chame de Mars. Vamos lá. Então, nós começamos quase que de onde terminou o trabalho anterior. Agora, vocês vão ver que nós vamos pegar um outro caminho, um caminho diferente, passando também pela Rua Buenos Aires. passamos por um jardim, pegamos o gramado. Nesse caso, houve um pedido de casamento. Olha, esse casal era muito jovem, nem por isso eles perderam essa oportunidade, né? Ele, no caso, perdeu essa oportunidade de... Não perdeu, né? Essa oportunidade de pedir ela em casamento. Foi um momento muito bonito. Um ensaio emocionante também. Quem estiver assistindo esse vídeo e quiser fazer esse ensaio assim com o pedido de casamento, tem que me falar antes. Claro, não vou adivinhar. A pessoa me fala antes para eu tentar formular uma logística para que a coisa corra bem. Bom, esse é o outro lugar que eu quis mostrar para vocês que é um outro... uma outra possibilidade também de arredores. mas não quer dizer... deixando isso bem claro, né? Não quer dizer que cada ensaio vai ter todas as possibilidades de arredores que existem. Não. Nós temos que escolher ali o que pode ser encaixado em duas horas de ensaio. Nesse caso, nós chegamos na rua... na ponte Birraquem, que é uma ponte sensacional, uma ponte que tem um ângulo sensacional pela Pratorre, dar fotos lindas. É um lugar cinematográfico que tem um ângulo exclusivo também. Os brasileiros conhecem pouco essa ponte e essa ponte realmente rende fotos lindíssimas. Todas essas fotos aí foram feitas próximas a essa ponte chamada da ponte Birraquem, certo? Birraquem. Um nome meio difícil, mas... é uma ponte linda, sem dúvida. Olha lá. Ali atrás, a gente vê também esse arco é da ponte, com a torre lá de fundo. mais essa, com a ponte, né? Na ponte. Esta também. Todas essas também, quando a gente chegou na ponte Birraquem, ok? E o bacana é que nem há necessidade de... de ter sempre a torre de fundo, porque tem ângulos e tem composições ali que a gente aproveita essa cenário, essa urbanística ali do local fica realmente muito, muito bonito, né? ponte Birraquem é cenário de filmes extraordinários, por exemplo, a... a origem com Leonardo DiCaprio, a... Último Tango em Paris, Amélie Poulain, cenário de muitos filmes, então, muita gente gosta de fazer fotos ali, os europeus, o próprio francês, gostam muito dessa ponte, eles fazem muitos ensaios de moda aí, então, é um lugar realmente bem especial. Aquela ali foi a última a última foto do ensaio ainda na ponte, e começa de novo, vou trazer essa foto aqui. Então, esse é um outro roteiro dentro do pacote a torre e arredores, então, quer dizer, você pode ter várias possibilidades ainda, várias possibilidades diferentes de fazer esse mesmo ensaio, que é de duas horas. Qual que é o que eu vou optar ali no dia? Só a gente vai saber ali na hora, depende da logística, depende... Eu sempre tento escolher o que for mais fácil para render o máximo de fotos possível. Então, a minha intenção é praticidade para que, no final, o resultado tenha mais quantidade de fotos. Então, eu acho que com isso deu para a gente ter uma ideia de que do rendimento de um ensaio que a gente considera um ensaio simples, num outro vídeo, eu vou mostrar para vocês o ensaio que seria o nosso pacote 2, esse é o pacote número 1, certo? Depois eu vou mostrar o pacote 2, que é o que a gente consegue conciliar torres arredores e ainda mais um ponto turístico. E, depois, o pacote 3, que ainda a gente pega o mais completo, que é a torre, e ainda mais a gente escolhe três pontos turísticos além da torre. Então, temos esses três pacotes diferentes, esse vídeo é direcionado para quem quer escolher o pacote 1, ok? Então, gente, esse foi mais um vídeo do Leandro Dias e espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e espero vocês aqui em Paris para a gente fazer e realizar o nosso ensaio aqui, certo? Acessem aí a nossa página no Facebook, Instagram, tem também o Snapchat, vocês podem acompanhar a gente no Snapchat, que é o Fotógrafo Paris, e é isso aí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.